Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade que aconteceu aqui, que era um dos catacétons que eu mais queria ter aqui na minha coleção. E hoje eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos girar essa vinheta e logo após a vinheta eu vou apresentar para vocês um lindo fimbriato, um lindo cataceto fimbriato que você aí, eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes, eu estou aqui no meu jardim mostrando para vocês. Muita chuva por aqui, confesso que está chovendo demais, mas olha só a bela floração que a minha primavera vermelha está tendo neste momento. Então, senta aí nesse sofá e vem acompanhar este lindo cataceto que eu vou mostrar logo após a nossa vinheta aqui do canal. E para você que não é inscrita ainda, seja muito bem-vinda, aproveita para se inscrever, deixar o like para ajudar o canal, tá? Então, roda a vinheta aí, Sander! Tchau! 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 Passando por aqui, com certeza, trazendo para vocês grandes novidades e grandes descobertas, Isso mesmo. Cada vez que eu apareço, eu trago para vocês aqui um cataceto diferente, uma floração exótica diferente, que deixa todo mundo surpresos. Isso mesmo. E hoje, gente, eu estou trazendo para vocês mais um cataceto SIM. E esse cataceto não se põe defeito. Mas por que, Sander, que não se coloca defeito? Porque ele é um cataceto híbrido. Mas prestem... É, gente. Muita chuva por aqui. Isso que vocês acabaram de ouvir aí é trovões. Então eu tenho que correr e fazer logo este vídeo, porque senão eu não faço mais. Porque aqui está chovendo desde a hora que eu acordei. Então está complicado. Então vamos embora logo para este vídeo, para essa explicação. Eu estava na parte de híbrido. Isso mesmo. Ele é um cataceto híbrido, natural na natureza, acontecido por quem? Pelas nossas abelhas. Isso mesmo. As nossas abelhinhas, gente. Isso mesmo. Elas foram lá, pegou a polínea de um cataceto e colocou no outro e criou esse maravilhoso que vocês vão conhecer, tá? Ele tem, gente, um nome bem exótico. X-Auto-Florestense. Nossa, Sander, por que X? Gente, deixa eu explicar. Todo cataceto que você conhece, que começa com X, X-Mesquitai, X-Canaense, X-Auto-Florestense, significa que ele é um cataceto híbrido natural. Isso mesmo. Um cataceto que as abelhinhas criaram para a gente. Isso mesmo. Então hoje eu vou apresentar para vocês, vocês já visualizou esse lindão aí depois da nossa vinheta do canal, que é este fimbreato maravilhoso. Já pingou aqui em mim, então eu já vou mostrar para vocês logo. Eu estou apresentando para vocês hoje o X-Auto-Florestense, gente. Isso mesmo. Um cataceto muito lindo e começou a chover, como vocês estão vendo aí no vídeo. Olha que cataceto mais maravilhoso, gente. Um cataceto muito lindo. Esse aqui é o X-Auto-Florestense, é um híbrido. Eu vou virar a câmera para vocês acompanhar certinho, tá, pessoal? E já vou sair daqui da chuva, porque começou a chover de novo. Olha só, gente. Começou a chover novamente. Vou explicar para vocês, vou virar aqui a tela do celular, tá bom? Para explicar para vocês sobre esse lindão aqui, que é o X-Auto-Florestense, tá? Vou sair da chuva, porque não tem condições de gravar dessa maneira. Porque está chovendo aqui desde a hora que eu acordei. Então deixa eu ir para um lugar coberto. Só um minutinho, gente. É disso que eu falo para vocês, gente. Muita chuva por aqui. Não tem jeito de gravar no meu jardim, infelizmente. E eu quero contar uma novidade para vocês. Isso mesmo. Eu tive a visita... Eu tive a visita dos meus pais, gente, aqui em casa, esse final de semana. E eu quero deixar aí uma foto registrada para vocês. Mãe, pai, eu amo vocês, tá? Muito obrigada pela visita. Eu fiquei muito, mas muito, muito, muito apaixonado por vocês terem vindo aqui em casa. E, gente, eles chegaram aqui e ficaram encantados com o meu jardim. Muito obrigado, pai e mãe, por vocês terem vindo aqui fazer essa visita para mim. Eles passaram o final de semana aqui. Então, um beijo. Bom, então, pessoal, a gente estava falando desse lindão aqui, que é o X-Alto Florescense. Olha que maravilhoso. Deu uma floração bem assim, gente. Desculpa, mas ele deu uma floração bem vergonhosa. Porque esse cataceto aqui costuma dar altas florações, hastes maravilhosas. Exatamente. Olha só que sensacional. E aí, lá no fundinho, vocês escutam o barulhinho da chuva, gente. Porque é chuva mesmo, tá? Aqui é muita chuva. Olha, esse daqui é o X-Alto Florescense. Agora eu vou virar a câmera para vocês verem melhor, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Muita chuva por aqui. Você está acompanhando aí, gente. Está chovendo exatamente o dia todo. E vocês podem prestar atenção que aqui no meu pau-brasil tem um cataceto lindo, maravilhoso, plantado ali. Um lindo fimbriato. Que já enraizou, já está a coisa mais bonita. Tem alguns catacetos ali também. E eles gostam dessa chuva, né, gente? Então, é isso. Vamos deixar chover, né? E é isso. Não tem muito o que fazer. Então, vamos conhecer mais esse lindão aqui. O nosso X-Alto Florescense. Gente, um cataceto muito admirado. Eu quero deixar aqui essas características do cataceto X-Alto Florescense, tá? Olha, eu quero que vocês reparem bem. Olha só, gente. Que coisa mais maravilhosa. Essas fimbrias, que são o quê? As fimbrias Sander são essas aqui, gente. Que eu estou com o dedo aqui, ó. Isso são fimbrias. Mas olha que interessante na ponta do labelo. Sander, me ajuda. O que seria a ponta do labelo? Gente, seria essas três. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui? Um, dois, três. Olha isso que interessante. Isso aqui é a ponta do labelo dele, que é uma característica dos X-Alto Florescense, tá, gente? Muito maravilhoso. Eu fiquei apaixonado com esse cataceto. E eu vou falar pra vocês qual foi o cruzamento que se criou este híbrido natural na natureza, tá? Significa que são dois catacetons que floresceu na mesma época e que as abelhinhas conseguiram ir lá, pegar a polinha de um e colocar no outro, gente. Isso mesmo. Olha que sensacional. Eu estou aqui apaixonado. Ele não abriu por inteiro ainda, tá? No começo aqui. Mas nesse mesmo vídeo vocês vão ver ele bem aberto aqui, tá? Então eu queria deixar aqui, salvo. Olha embaixo dele. Os botões dele vêm bem parecidos com o cataceto osculato. Mas, Sander, por que ele é parecido? Porque, gente, a mistura dele é com o cataceto osculato, com um outro que eu vou passar pra vocês aqui a seguir, tá? E aí? Vocês estão gostando desse vídeo? Eu espero que sim. Não deixe pra depois. Já vem aqui embaixo e clica nesse joinha aí de gostei, tá? Isso ajuda muito o canal. E pra você que está chegando aqui pela primeira vez assistindo o meu vídeo, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever. Isso é muito importante no canal, tá bom? Então conto com vocês, tá? E pra você que está assistindo aqui, gente, eu vou deixar mais esse desafio pra vocês. Vamos fazer com que cada visualização a gente consegue deixar um like aqui, tá? E aí, pessoal? Vamos, então, saber de onde ele vem, como ele foi surgido e quais são os catacetons que chegou neste cruzamento? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês agora, tá? E aí, gente, eu vou deixar um like aqui, tá? Sander, meu amigo, chegou a hora e a expectativa de todo mundo, que com certeza vocês iriam me perguntar. Este cataceto, Sander, tem perfume? Vamos descobrir juntos aqui no canal. Então, vamos lá? Deixa eu ver, gente. Será, hein? Será que ele tem perfume? Hã? E aí, o que vocês acham? Vou esperar um tempinho pra vocês descobrirem. E aí, pessoal? Não tem perfume, gente! Ah, meu Deus! Que pena, hein? Mas... Tá? Vou parar de filmar. Olha, gente, trovão. Sander não tem perfume, mas que pena. Não. Ele é maravilhoso, é lindo. Olha esse cataceto, gente. Que sensacional. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todas e todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.